Música Tão atirando! Vamos que morra! Música 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 Alva, banda Música Música Capitão do final da turnê Estará ativado Pessoal, depois que encurralaram, alguém atire naquele guerra. Perfeito. Estou tirando em mim. Vou te ajudar. Vem a porta. Granada, vamos para o inferno. Ele morreu. Homem querido, outro carro. Vamos para o inferno. Vamos para o inferno. Vamos para o inferno. Forças inimigas de outra vez.